Vamos comentar o que há de novo em relação à CGU. A avaliação institucional da Unicamp no ciclo de 2019 a 2023, ela foi coordenada pela CGU e aprovada na reunião da COPEI do dia 15 de outubro deste ano. São 13 eixos avaliados, organizados de uma forma de capítulos que serão apresentados então como o resultado da avaliação institucional deste ciclo de 2019 a 2023. Para cada capítulo houve uma análise externa de avaliadores. No total nós tivemos aproximadamente 700 pessoas participando, trabalhando, coletando dados e escrevendo o relatório da nossa avaliação institucional. Os capítulos deste ano tiveram algumas inovações. Então, governança e gestão, gestão da saúde é um capítulo novo que foi incluído na avaliação institucional. A sustentabilidade também, um novo capítulo. direitos humanos, educação infantil, ensino médio e técnico, pós-graduação, graduação, pesquisa, inovação social e tecnológica, internacionalização, extensão e cultura e egressos. Então, compôs um grande projeto de entrega da CGU para essa gestão. Também a CGU participa do projeto de unificação de dados entre as três universidades paulistas e também das universidades públicas do estado de São Paulo. Então, no dia 16 de outubro, nós tivemos mais uma reunião com as reitoras e vice-reitoras das instituições estaduais de ensino superior, que ocorreu no escritório da vice-reitora da Universidade de São Paulo, onde nós tivemos como objetivo maior discutir a coleta de dados e a elaboração de um livro e de um fórum acerca de equidade no ensino superior e também a observação das reitoras e vice-reitoras acerca do ensino superior e da equidade de gênero. A CGU está trabalhando na construção de um comitê de acessibilidade com a aprovação das vagas para pessoas com deficiência no último consul. Há necessidade de uma preparação desta universidade para receber pessoas com deficiência que virão dos vestibulares da Unicamp. Também estamos colaborando com o comitê de sustentabilidade recentemente criado e como representante da CGU está o professor José Luiz Modena, que é um dos nossos assessores docentes aqui da CGU. Tivemos também o trabalho da coleta de dados para duas plataformas, a plataforma Sucupira, que é uma plataforma que a Unicamp participa coletando dados para a CAPES e também da plataforma dos rankings universitários. Essa coleta de dados e organização de dados é feita pelo nosso escritório de dados institucionais, o EDAT. A Unicamp também foi incluída na rede de parcerias da biodiversidade. Estamos trabalhando em parceria com o projeto CIGEM, que é o Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do conhecimento tradicional associado. Importantíssimo esse comitê para o Brasil, onde protege o nosso patrimônio genético e para a inclusão da Unicamp também na rede de parcerias da biodiversidade e como no núcleo acelerador do uso sustentável do nosso patrimônio genético. Queremos sempre fomentar parcerias e transformar a Unicamp num órgão central para o acesso e distribuição de patrimônio genético. A Unicamp A CIDADE NO BRASIL